Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo. Peças para moto de Tally Joy adquirido pelo cliente Felipe através do site Mercado Livre com a Guarani Auto Peças Taxi, produtos para venda. O produto foi embalado aqui com plástico e isopor, deixou bem robusto, bem forte para que não haja impacto, não estrague. Em volta, uma camada aqui de salonado de papelão para impedir que o produto fique balançando em qualquer canto da caixa. Agora as beiradas da caixa vão passar com cola, fazer o fechamento e depois vamos estar lacrando a caixa tanto na vertical como na horizontal, colocando etiqueta de envios, tudo direitinho, a caixinha bem fechadinha, bem forte para que o cliente receba os produtos. Desde já agradecemos pela compra e confiança junto ao Guarani Auto Peças e no que precisar é só contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566.